Eu te amo, 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 eu te amo. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, na casa do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual é o som, qual é o som De quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é o som Qual é o som, qual é o som De quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é o som Este é o som, o capinteiro batendo a porta O capinteiro batendo a porta O que eu amo o som Quem é o som, qual é o som